Salve, salve rapaziada, Dito aqui e hoje trazendo o Option File Premium versão 9.5 Pessoal, é o seguinte, no Option File Premium, né, a gente atualiza semanalmente, tá? Normalmente é aos domingos, né, se acontece alguma coisinha, um atraso aqui ou ali, a gente posta na segunda E é o seguinte, nessa última versão, né, a gente já tá bem atualizado, pessoal Ó, vocês podem ver ali, ó, Fábio Vieira, Marquinhos, Gabriel Jesus aqui no Arsenal Tá, no Aston Villa, o Camara, o Diego Carlos No Chelsea, né, a gente já tirou o Lukaku, o Lukaku fechou com a Internacional de Milão O Everton também, o Vanderbeck voltou para o Manchester United, tá? O Aronson aqui no Leeds United No Liverpool também alteramos, né, que o Minamino, ele foi emprestado pro Monaco Aqui, na hora que eu tô gravando, a gente ainda vê o Minamino ali no Liverpool Mas na versão atualizada, o Minamino já tá no Monaco, tá? A versão que você vai baixar, ele já está no Monaco No Manchester City, também o Philips atualizado O Manchester United com o Vanderbeck, ele como eu falei acima O Tottenham também, Bissouba 100% atualizado O West Ham já com o Lindegar A Guerd, que é a novas contratações do Art Ham E o Aleulá, né, que é o goleiro que era do PSG Agora é oficialmente novo contratado do West Ham Pessoal, na Série A Team também atualizamos aqui, né Juventus com o Pogba A Laje, a gente já tirou o Lucas Leiva A Internacional de Milão com o Vigtariano e o Lukaku O Milan também atualizado O Napoli também atualizado com os jogadores que saíram O Roma já com o Matic É, terceira vez falar em Matic Que o José Mourinho contrata ele Também aqui na Bundesliga Opa, aqui ó Na La Liga A gente já tem também o Atlético de Madrid sem o Suárez O Suárez já tava sem contrato Agora ele fechou com o River Plate Tá bom? O Real Validoli Aqui eu também atualizei o emblema dele Tá? Lembrando aqui ó Também na Skybet Tem um emblema atualizado Do Swansea City, né Atualizado também o emblema Deixa eu mostrar aqui pra vocês Na Liga da Argentina A gente tá priorizando todos os times agora, pessoal Não é mais só os queridinhos, né Luiz Suárez O Alejandro, né O Alejandro, né Que fala Alejandro Nova contratação do River Plate A gente também atualizou Suárez aqui, né Deixa eu mostrar pra vocês o Suárez No River Plate também Depois a gente vai fazer a alteração de overall, né Porque é impossível um jogador nesse over aqui O Alan Franco Ex-Atlético Mineiro também aqui no Talheres Pessoal tá 100% atualizado Tá bem legal de jogar Eu espero aí que você Que adquira o Option File Premium Fique satisfeito Porque eu quero ver vocês felizes Não adianta a gente É Ter o Option File Premium A pessoa comprar uma vez e ficar insatisfeita, tá? Novas contratações do Atlético Mineiro O Alan Kardec O Germerson Tá bom? Aqui ó No Palmeiras também Novas contratações O Lopes O Mentiel O Menentiel, né Perdão Corinthians também Já com o Iuro Alberto Iuro Alberto aqui no Corinthians Vamos dar uma atualizada na face dele também Cebolinha aqui no Flamengo Lucas Leiva no Grêmio O pessoal tá 100% atualizado, tá bom? Aí é o seguinte Agora eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção daqui pra frente Que a gente vai fazer o tutorial de instalação Passo a passo, tá bom? E é um negócio complicado Option File E eu peço a atenção de vocês Então vamos lá Vamos começar o vídeo Pessoal É o seguinte Se você está jogando no PC Você vai me contatar no WhatsApp aí E eu vou te passar um tutorial É um pouco diferente Mas quando a gente volta pro game É a mesma coisa, tá bom? Então vamos A gravação Eu tô aqui no No PS5, né Eu vou em configurações É o mesmo caminho PS4 e PS5 Armazenamento Ó Vamos procurar Dados salvos Que é nada mais nada menos os arquivos, né Dados salvos Aí no seu PS4 vai aparecer os dados salvos do mesmo jeito que apareceu aqui, tá? Você vai entrar no dados salvos Você vai apagar os dados editados e dar OK Ó Excluir Vai ficar desse jeito aí, ó O PS, ó Ele vai pedir pra fechar o game, né Ele não consegue excluir com o game aberto Fechou Excluiu, ó Tem o copa e tem os dados do sistema Tá? Vou dar OK Vou voltar lá pro PS Lembrando, pessoal Que eu vou Fazer esse tutorial 100% Tá? Desde aqui do começo Até como você vai jogar lá O paulistão Tá bom? Então Vamos chegar ali na tela inicial Chegou na tela inicial aqui do PES Ok Versão 7.0 Então Beleza A gente tá aqui O que a gente vai fazer? A gente vai em Ajustes, né Configurações Aplicar a atualização ao vivo Pessoal Se não tiver mais disponível Não tem problema nenhum, tá bom? Que a atualização ao vivo Ela Você vai dar OK aqui Ela sempre vai estar disponível pra você baixar É a última atualização da Konami Se não tiver um modo online mais funcionando Não tem problema não Tá bom? Deu OK Beleza Feito isso Se você estiver jogando no PC Você não vai conseguir baixar a atualização ao vivo Mas também não tem problema Você vai estar na versão 7.0 aí, né? Você vai me contatar Igual eu falei E a gente vai atualizar certinho Pra versão 7.0 Pra você poder instalar o Option 5 Feito isso aí É só vir aqui Aplicar a atualização ao vivo PS4, PS5 PC não precisa E esperar um pouquinho Assim que essa barrinha estiver finalizada Né? A gente já vai dar início aí Né? A instalação Vale lembrar pessoal Pra você que baixou No PS4 Baixou aí no seu PS4 Você precisa ter O Option File Perdão Você precisa ter um pendrive e um computador, tá? Você precisa Vou dar um corte no vídeo aqui pessoal Vai mais rápido E já já a gente volta Bom pessoal Feito isso a gente dá O SIM aqui Né? Que é pra aplicar a atualização ao vivo Deu OK Beleza Dá OK ali Salvou Vão em configurações Editar Pessoal Chegou aqui no menu editar Você para Beleza? Parou A gente vai lá No WhatsApp No link que eu mandei pra você E você vai baixar o link E vai extrair Tá? Eu vou fazer a gravação agora Bora lá Bom pessoal É o seguinte Aqui a gente tem vários arquivos Não se preocupem Porque o arquivo que vocês vão baixar aí É esse aqui ó 9.5 Tá bom? É só você apertar Botão direito do mouse Extrair aqui Bom pessoal É o seguinte Botão direito do mouse Extrair aqui Vai pedir um password Você vai lá na onde eu mandei pra você Lá na Junto no link né Copia e cola Tá vendo? Ó a senha fudida Deu OK Vai falar ó Não pode extrair Porque já tem o arquivo Eu No caso eu já tenho Você não vai aparecer isso Você vai extrair direto Fechou Vem aqui ó Esse aqui Foi o 9.5 Ó como que ele tá Tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco coisas pessoal Dá uma olhada Intime está desse jeito ó Não precisa mexer Tá? Não precisa mexer Não precisa mexer Competições Também tá aqui ó Não precisa mexer Não precisa mexer em nada Você só vai vir aqui ó Tem um E-PASS aqui né Eu vou trocar o nome E vou pegar esse Option File 9.5 aqui Vou trocar o nome para o E-PASS Tudo em maiúsculo Deu OK Fechou Tá vendo? Desse jeito ó E-PASS Tudo em maiúsculo Feito isso A gente volta lá no videogame Coloca o pendrive no videogame Tá bom? Bom pessoal Depois a gente fez o processo Lá no PC Tudo certinho Você vem aqui Importar e exportar Apagar imagens Ó Tem todas essas imagens para a gente apagar A gente vai na primeira imagem Não tem nada Beleza Vai na segunda imagem Aí já tem ó Tá vendo ó Tem um monte de uniforme Primeira opção apagar e dá OK ó Aí vai apagar todos os uniformes Todas as imagens Pessoal é categoria tá? Primeiro é o uniforme Depois é emblema Depois é competição Depois é foto de técnico Aquele né Aquela receita de bolo Que todo mundo que instala o Option File aqui Que a gente já sabe Mas caso você esteja chegando agora Não se preocupe O vídeo tá 100% completinho Tá bonitinho Não tô pulando nada Pra você entender Caso você não tenha conhecimento de internet De repente você ainda não consiga Você pode me contatar no WhatsApp aí Tá bom? Não tem problema nenhum Se você tiver com dúvida Você para a instalação Manda uma mensagem pra mim Espero te responder E aí continua Não faz a instalação com dúvida Porque caso você faça Alguma coisa errada Aí tem que voltar lá na frente Apagar tudo Isso daí que mata o seu tempo Beleza? Então ó Apaguei os uniformes né 834 Dei ok Beleza Agora vou em brima de times Mesma coisa Vou apagar o em brima de times Passou uma moto aqui Não sei se vocês conseguem ouvir Acabou de passar aqui É foda né Essas motos aqui Ó Agora tô apagando os em brima de times Beleza apaguei Olha em brima de competição Mesma coisa pessoal Vou apagando um por um Brima de competição Apaguei também Foto de técnico Vou apagar todas as fotos de técnico Ok Ok também Margem de estádio não tem E patrocinador tem uma porrada também 500 e pouco Apaga todos também Mesma esquema pessoal Eu tô evitando pular tá bom O máximo possível Cortar Da corte no vídeo Pra gente Fazer um vídeo bem completo tá Pra vocês Não ficarem com dúvida nenhuma Na hora de instalar tá bom Então vamos aí Passo a passo Peço pra vocês Se possível Deixe o like Que ajuda demais Porque a gente Não posta somente O Option File Premium tá A gente trabalha com o PES Já faz muitos anos Então qualquer notícia Qualquer uniforme novo Qualquer novidade A gente tá postando aqui no canal Tá bom Ó Finalizei Apaguei os Os patrocinadores E ok Beleza Agora não tem nada Ó Vamos lá ver como que tá Ó Ó Tá bem desatualizado Ó Não tem nada Tá bem desatualizado Ó Que nem ó Você pode ver aqui É o Arsenal O Messi deve tá até no No Barcelona ainda Aí tá ainda O Messi tá no Barcelona Então é isso ó Importar e exportar Importar competição Dá ok Seleciona o pendrive Pessoal tem que aparecer desse jeito aqui ó Tá bom Marca tudo E dá ok Primeira opção Marca a caixa E tá ok 57 competições Pessoal aqui tá incluso Premier League La Liga Tá incluso Champions League Libertadores É J League Bundesliga Campeonato Paulista Copa do Mundo Tá tudo aqui nessas competições Tá bom Premier League né Atualizada Vou aguardar um pouco 57 competições né Um número aí até que legal E ok Beleza Ó Aí Opa Deixa eu mostrar pra vocês O passo a passo Com isso Entra a estrutura de competição aqui ó Tá vendo ó Ó como que fica Vai zerar um série C Mediria sul da J League E bom desliga Beleza Importar e exportar Importar times Dá ok Seria só no pendrive Aí agora ó pessoal Antes a gente escolhia uma parte dos times E depois escolhia outras Não tem como mais fazer isso Agora tá bem mais simples Porque mudou muita coisa na atualização Tá bom ó A gente vai marcar todos os times Dá ó Ó o quadradinho aí Marca todos os times Tá vendo ó Todos os times marcados Eu vou mostrar pra vocês Que é o seguinte Qual que é a diferença Tá vendo que tem aqui Corinthians away Corinthians home Flamengo away E Flamengo home Ó Internacional away Internacional home O que que é isso Isso daqui pessoal É a atualização né Que eu fiz É pra gente poder jogar com vários uniformes Aí quando tiver away home Ou você escolhe o away Ou você escolhe o home Como assim Se eu deixar o away Marcado ó Aí eu não marco o home Aí vai entrar o Corinthians Com uniforme preto lá no quarto Vai ser o segundo Se eu quiser com o Corinthians Com uniforme branco Eu deixo só o home Tá bom ó Corinthians home E marcado E o away não marcado Mesma coisa o Flamengo Tem o away e tem o home Então eu desmarco o away Internacional de Porto Alegre Mesma coisa Eu não posso marcar os dois pessoal Porque se eu marcar os dois Vai ficar o último Entendeu Vai sempre entrar o home Não vai entrar o away Vai entrar sempre o home Às vezes eu tô jogando lá Uma Master League Eu quero jogar com uniforme preto Eu só venho aqui Escolho só o Corinthians Away E instalo Vai estar com uniforme preto Entendeu Então é isso Qualquer dúvida Pode me chamar lá no WhatsApp Que eu explico melhor pra vocês Tá bom Ó Vamos conferir ó Tem mais times Tem o Grêmio away e home Eu vou deixar o home Então eu desmarco o away Ok Aqui os times que faltaram Faltaram na última atualização Que o segundo November Horizontino Ituano e Tombense E de resto tá tudo ok Vamos dar uma conferida né pessoal Porque né Às vezes a gente pode estar Instalando alguma coisa E ter mais alguma coisinha aqui E a gente já acerta Então não tem nada ó Tá vendo ó Tá tudo certinho Não tem mais nenhum home Nenhum away Se tiver você escolhe um dos dois Tá não pode escolher os dois Caso você marque tudo E der ok O que que vai acontecer Vai entrar só o último tá Então no caso entraria só o uniforme home Tá ok Ó Feito isso já instalei Já selecionei tudo né Primeira opção Vou deixar as duas caixas marcadas E vou dar ok São 693 times Dependendo da sua versão Pode ser que mude um pouco Se muda Você já me contata no whatsapp Tá bom Então é isso Agora eu vou deixar tocando aqui Eu vou ter que dar um corte no vídeo pessoal Porque senão demora muito Tá Então eu vou cortar o vídeo E já já a gente volta Mas vai ficar desse jeitinho Que você tá vendo aqui Beleza Então é isso Bom pessoal Assim que a gente finalizar aqui Né Dar ok A gente volta pra essa tela Aí o que que você faz Você vem aqui Estrutura de competição Número de participantes E deixe 18 20 e 18 Deixa desse jeitinho aqui Tá vendo Desse jeito Vamos primeiro na J League A J League sua Ela não vai estar desse jeito Né Ela tem que ficar desse jeitinho aqui Tá vendo ó Olha os times certinho E vai segurando no time E trocando Tá vendo ó Segura e troca Ela tem que ficar desse jeito aqui Tá Ó Ó Vou tirar o print E vou mandar no WhatsApp também Lá pra vocês Feito isso Você vem aqui na América Ó Liga de futebol Brasileirão Brasileirão tem que estar desse jeito Mais uma vez Eu vou tirar o print E mandar pra vocês Brasileirão série B Desse jeito aqui É só segurar no time E ir apertando O R1 Ou L1 E procurar O outro E trocar tá Brasileirão série C Opa Desse jeitinho aqui ó Mais uma vez eu vou tirar o print Feito isso Ok Aí é só voltar Vamos na Europa Aqui na Europa Na Premier League A sua Premier League tem que ficar desse jeitinho aqui ó Tá vendo ó Olha aí ó Vou tirar o print e mandar pra vocês Aí aqui na SkyBets A gente não atualizou ainda os times que subiram tá Tá faltando dois times Então eu não vou printar Porque a Premier A SkyBets Conforme você for trocando aqui na Na Premier League A SkyBets vai ficar desse jeito tá Então League One desse jeitinho aqui ó Mais uma vez eu vou printar Essa é a League One Aqui Série A Team Mais uma vez eu vou printar Agora A La Liga Aí está a La Liga também atualizada E a Bundesliga também atualizada tá Feito isso o seu jogo tá atualizado tá 100% tá Aí Como muita gente me pergunta Como que eu faço pra jogar o Paulistão E como eu faço pra jogar a Série C A gente vai mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu voltar O Paulistão você joga aqui Você vem no início Vem em Copa E Novo Aí você vai lá embaixo ó Paulistão se crede É 16 times Vai dar 4 grupos Você escolhe um time aqui da Série A, B Um time paulista né E vai montando certo Você por exemplo você escolhe aqui o Veneza Veneza ele não é daqui né Então você vai nele Aperta o triângulo E vai num time lá Paulista e tal Por exemplo Doutros América Vamos achar aí ó Muita de Nimeira Aí vai formulando Vai montando assim certo Deixa eu voltar né E fica desse jeitinho que depois na hora que você for jogar Deixa eu voltar um pouco mais Vamos em Copa Carregar Ok Ó Tá vendo que eu já tava jogando uma A fase de grupo fica certinho ó É só você ir montando tá bom Ó Ó Ó Corinthians, Inter de Nimeira, Guarani e Agua Santa São Paulo, Ferroviário, Grêmio Horizontino e São Bernardo Palmeiras, Mirasol, Ituano, Botafogo e Santos, Red Bull Bragantino Ponte Preta E o Manaus tá ali mas foi porque foi uma alteração tá Aí no caso é só você colocar o Ituana Beleza Então Volta Ok Assim você joga O Paulistão Ah mas eu quero jogar a A série C Você vai vir aqui na Master Liga Vai vir em Novo Escalação do time Aí você vai escolher ó Você pode jogar a série A A série B Ou a série C Lembrando Opa Lembrando que você começa no time ó Vou escolher o Manaus Que é o time do nosso cliente Isaías Vai o Guardiola treinando Manaus Vou acelerar aqui né Rapidinho Pronto Pepe Guardiola treinando o Manaus Vamos acelerar aqui né pessoal Feito isso tá ali ó Vamos lá informação do time Acho que aqui Opa dados do time Informação de competição Tem a série C aqui ó No Brasil né Na Liga Pá Nossa série C ali ó Tá vendo Então pessoal é isso Obrigado você aí que adquire o Option File Premium Ou você que tá assistindo o vídeo também Só pra saber como que instala Um Option File certinho Qualquer dúvida me chama no WhatsApp Me chama lá no Instagram E é nóis Valeu obrigado Obrigado de você ter assistido o vídeo E falou